Olá, bem-vindos a Dani Sunplay. Oi, eu sou a Dani. E eu sou o Samir e vamos jogar mais um jogo de horror, trabalhar essa maratona. Chamada Creep Zone, foi feita por um cara só, em 3 dias, e falou que não tem história e apenas se divirta no susto. Cadê? Deve ser só... Ah, 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 ah. Só jump scare. Aham. Então... Vamos começar. Vamos começar. Então, então se prepare para assustar a Dani. E... Vamos lá naquela cadeira. E que é esse cavela? Você é amiga. Eu corro. Você corre. Por favor, não burra que nem você fez no outro. Vamos pro susto. Nossa. Uou. Eu acho interessante. Uou. Olha o cachorro. É. É. Olha o cachorro. Olha ali, ó. O cara. Onde está do cara? Ele é o cachorro mau. Vamos lá sair dos cachorros. Mano, isso é muito feio. Uou. Dá um beijo nele. Ele é fortão. Uou. Ele caiu. Cachorros. Cachorros. Alavanca. Nossa. O que é agora? Espaço. Ei. Uou. Nossa. Nem para mim. Vamos lá. Senhor coelho. Ih. Hum. Vai ser uns caras do braço aqui. O que é para fazer? Ó. Nossa. Eu tenho... Nossa. Eu pensei que tinha um braço mecânico. Nossa. É aquelas luzinhas de chaveiro. Morfajuta. Nossa. Agora dá de luz. Só para lá. Uou. Vamos para lá. Yeah. Artistas. É. Vai manequim. Oh meu Deus. É muito assustador o banheiro público. Na verdade é mesmo. Só dojento. Uou. E agora? Uhu. Uhu. Tony Hawk. E agora? Nada. Não. 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 Meu Deus. É o coelho branco com. Negócio branco. Ahn? Ah. Eu preciso de uma chave. Que coisa. Ou. Você acha que quando a gente botava ter esos dance. Você acha. Você acha. Você acha. Você acha. Você acha. Chave. Onde você tá? Eu não vejo. Woow. Cadê o susto agora? Cadê o susto gente? Cadê o susto. Nossa, pera aí, por que ele pega o negócio da lanterna, ah, ele, ah, que foi, não, eu quero ir pra lá, não, vai pra trás, ah, não, ah, já sei o que a gente vai ter que fazer. O que? Dove. Lembra aquele negócio do Tony Hawk? É. Então, é, é, nossa, esse evento, tch, 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 parece que a gente sabe fazer aquele efeito de Pokémon, Game Boy, parecia, só que eu tava fazendo um golpe de água. Pokémon. Que absurdo. Tá assustado? É, pressão minha, o sonzinho só vem quando acontece alguma coisa. É, mas, ué, mas eu tenho a chave, putz, ele, não, pera, aperta aí, como é que eu uso a chave? Ah, quando o jogo quiser, vamos, ah, ah, ok, aperta F, eu não posso, eu tenho que segurar Não. Ah, eh. Manequim, me assuste, porque eu to de saco cheio, uou. Hum, 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 hum. Hum, 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 um, ok, vamos. Me assuste, uou, what that, uou, ah, não, eu queria ver um bichinho grandão, ah, oh, passou Isso é estranho... Maravilha. Para de chorar, seu artista. O que foi? Olha como era um artista. Olha quantos manequins estão aí. Corredor, The Corridor! Nossa, tudo volta The Corridor, né? É. Vai me dar um susto na minha cara, não vai? Nossa, uma imagem. Olha. Na à toa que isso foi feito em três dias. Agora eu entendi por que foi feito tão rápido. Ah, eu vou morrer ou acabar o jogo. Sabe, é como você tem aqueles museus lá de... Como é que chama? Esqueci o nome. Eu não sei. Ahn? Yeah! Eeeeee, acabou e eu não entendi nada. Esse foi Creep Zone porque... Ó, você tem medo de cachorros, tem medo de pessoas no escuro. Tem medo de coelho. Tem medo de coelho. Esse é um jogo tenso pra você jogar. Você vê que aquele coelho, as orelhas dele parece aquele arquinho novo que tá na moda. Que parece uns nozinhos assim. Não, ele parece só que é inimigo do Bioshock, tem um negócio de coelho quebrado na cara. Não. Você jogou Bioshock? Que seja. Tá. Bioshock, vai. Tchau tchau, gente. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau.